Abrela, já não tem mais sobrinho sobre mim E eu penso, penso por Jesus me garantir E encontrou glórias a Deus, livre e amor Consumado, eu fiz a batalha Consumado, eu fiz a batalha Consumado, eu fiz a batalha Consumado, Jesus é Senhor Consumado Consumado, eu fiz a batalha Consumado, eu fiz a batalha